Olá, combatentes! Sejam bem-vindos ao canal Top Militar LHB. Conheça hoje detalhes sobre a 1º Batalhão de Operações Psicológicas, a unidade mais desconhecida do Comando de Operações Especiais do Exército Brasileiro. E só para você que curte as Forças Armadas do Brasil, aliste-se agora em nossas fileiras se inscrevendo no canal. Fogo à vontade no like e vamos ao vídeo! As chamadas Operações Psicológicas são descritas pelo Exército Brasileiro como conjunto de ações de qualquer natureza destinadas a influir nas emoções, opiniões e atitudes de um grupo social com a finalidade de levá-los a obter um comportamento pré-determinado de acordo com os interesses da Força Terrestre e do Governo Brasileiro. As Operações Psicológicas já são utilizadas desde a Antiguidade. A mais famosa e bem-sucedida Operação Psicológica se deu quando Gideão, liderando uma tropa de apenas 300 guerreiros de Israel, utilizou uma incrível estratégia de operações psicológicas para vencer 135 mil guerreiros midianitas. Naquela época, era costume que em batalhas noturnas, à frente de uma tropa de mil guerreiros, viesse um deles segurando uma tocha de fogo. Essa era uma maneira de o comandante do Exército saber na escuridão da noite, onde estavam posicionadas cada um de seus capitães de mil e seus guerreiros. Assim como, cada tropa de mil guerreiros também tinha um tocador de trombeta, que dava o comando de ataque, de parar, entre outros, de acordo com a orientação do seu capitão de mil. Gideão ordenou que cada um dos 300 carregasse uma tocha acesa escondida em cântaros e uma trombeta. Quando chegaram no alto de uma colina, de fronte ao acampamento midianita, ordenou que os 300 cântaros fossem quebrados, o que revelou as 300 tochas e fez um ensurdecedor barulho na calada da noite, que aumentou ainda mais quando começaram a tocar as 300 trombetas. Aquela inesperada situação na escuridão da noite surpreendeu completamente aos midianitas, que não esperavam que Israel tivesse um exército tão grande, e realmente não tinham, mas isso os fez acreditar que era um ataque surpresa de 300 mil guerreiros de Israel, por causa do número de tochas e pelo barulho de 300 trombetas e cântaros quebrando. O que os levou a um desespero tão grande que os fez fugir e muitos deles se mataram entre si na escuridão da noite, acreditando estarem lutando contra os guerreiros de Israel. O Manual de Campanha de Operações Psicológicas do Exército descreve que já na Era Moderna, o Duque de Caxias utilizou diversas vezes operações psicológicas para vencer revoltas separatistas no Brasil. Sua principal estratégia era criar narrativas que se espalhavam rapidamente, onde colocava em lados opostos os interesses dos líderes das revoltas, e isso gerava uma cisão nas tropas rebeldes e um enfraquecimento de suas forças. As operações psicológicas chegaram a um estágio de ampla utilização durante a Segunda Guerra Mundial, seja por aliados, seja pelo eixo ou pelos soviéticos. Os britânicos mantinham uma rádio com alcance em quase toda a Europa. Seu alvo eram os soldados nazistas. A rádio tocava músicas em alemão e se parecia uma rádio alemã, mas entre os intervalos de uma música e outra, noticiavam vitórias dos aliados e outras notícias que aos poucos iam minando o moral dos nazistas. Os próprios nazistas foram os maiores utilizadores de operações psicológicas e as utilizaram até mesmo contra a força expedicionária brasileira, espalhando panfletos onde mostravam e noticiavam que os Estados Unidos tinham atacado e ocupado Rio de Janeiro, até então capital do Brasil, enquanto os soldados brasileiros estavam apoiando os americanos na Europa sem poder voltar para defender seu país e suas famílias. Os Estados Unidos também utilizou amplamente a estratégia de operações psicológicas na guerra do Vietnã, lançando de helicópteros panfletos na selva que incentivavam os vietcongues a se renderem e pouparem suas vidas e chegaram até mesmo a se aproveitar de uma crença vietnamita para atacá-los. Os vietnamitas acreditam que se uma pessoa ao morrer não for enterrada no local onde nasceu, sua alma fica vagando perdida. Então os americanos usaram seus aliados subvietinamitas para gravarem diversos áudios com vozes tenebrosas, se passando por almas perdidas dos parentes dos combatentes do Vietnã do Norte, os orientando a se entregarem para não se tornarem também almas perdidas. Estes áudios eram propagados à noite por altos falantes dentro da selva e, às vezes, em helicópteros sobrevoando alto à área de selva. A história do primeiro batalhão de operações psicológicas do Exército Brasileiro se inicia em 2002 na cidade do Rio de Janeiro. Já em 2003 foi transferido para Goiânia, ficando subordinado ao Comando de Operações Especiais. Participaram intensamente na realização de operações psicológicas durante as operações de pacificação do Haiti a partir de 2004, incentivando a população a denunciar esconderijo de rebeldes e de suas armas, assim como também o fizeram no Rio de Janeiro durante as operações de pacificação em 2014 contra narcoguerrideiros. O primeiro batalhão de operações psicológicas é certamente a unidade com mais operações reais cumpridas no âmbito das Forças Armadas Brasileiras, mas muitas de suas ações são sutis e secretas. As operações psicológicas podem se dar nos níveis estratégico e tático. No nível estratégico, visam apoiar as ações nos campos do poder governamental e militar do Brasil em âmbito nacional e internacional, visando resultados duradouros e de médio e longo prazo, de acordo com os interesses do governo brasileiro. Já no nível tático, visam apoiar diretamente as operações militares, se planejam e se executam ações de apoio para cada operação militar e visam objetivos no curto prazo. Tais ações variam desde as mais simples até as mais complexas, como as realizadas em apoio indireto ou direto às operações militares. Geralmente, mas não limitado a isso, as operações psicológicas visam obter o apoio logístico e de inteligência da população brasileira ou estrangeira na área de operações, ou para fazer o exército inimigo perder o apoio de sua população na causa da guerra contra o Brasil. E até para abalar o moral do soldado inimigo, fazendo-o perder a sua vontade de lutar. Ficando principalmente o centro de comunicação social do exército a executar as operações psicológicas em tempos de paz e no nível estratégico, enquanto o primeiro batalhão de operações psicológicas é o responsável destas ações em tempos de guerra e no nível tático. Especificamente em tempos de guerra, as operações psicológicas têm três públicos alvo, a população, as próprias tropas e o inimigo, com ações que visam o primordial apoio da população, principalmente da área de conflito, assim como distanciá-la emocionalmente do inimigo. São também importantes as ações de contra-propaganda para imunizar os soldados brasileiros e aliados contra a guerra psicológica inimiga. E por fim, e não menos importante, as ações de guerra psicológica para desmoralizar os soldados inimigos. Os instrumentos principais das operações psicológicas são a propaganda e a contra-propaganda. A propaganda é a difusão de qualquer informação, ideia, doutrina ou apelo especial, visando gerar emoções, provocar atitudes, influenciar opiniões ou dirigir o comportamento de grupos, a fim de beneficiar direta ou indiretamente quem a promoveu. Já a contra-propaganda é a propaganda com a finalidade de rebater e neutralizar a propaganda adversa, podendo a ela se antecipar. Estes instrumentos podem se dar através de ações dos operadores psicológicos no preparo e execução de ações como reuniões e ações comunitárias e de cooperação humanitária, mobilizações sociais, notícias nas diversas mídias, passeatas, comícios, vídeos, filmes, séries e demonstrações de capacidade de tropas e de armamentos. Para estarem preparados para realizar tais ações, os militares desta organização que é única do gênero na América Latina se preparam com os cursos de operações psicológicas para oficiais e para sargentos, curso de operações de apoio à informação e curso avançado de operações psicológicas. Estes cursos preparam os militares da unidade para realizarem as mais variadas tarefas, seja em nível tático ou estratégico das operações psicológicas, como atuar em ambientes que exijam variados graus de descrição, mobilizar e ou operar recursos locais em suporte às operações psicológicas, empregar técnicas especiais em proveito das operações psicológicas, executar o contato pessoal de simulado, executar funções e tarefas de um destacamento precursor de operações psicológicas, atuar como integrante do centro de operações psicológicas ou como integrante de uma equipe de ligação do batalhão de operações psicológicas com o comando apoiado, entre outras. É isso aí, combatentes! Se você gostou do vídeo, deixe seu like e junte-se à nossa tropa se inscrevendo no canal, ativando o sino de notificações e comenta aqui embaixo se você já conhecia sobre as atividades do primeiro batalhão de operações psicológicas. E até a próxima missão! Um forte abraço!